Oi, meu amigo do canal Tutorial Nerd. Hoje eu vim trazer esse vídeo aqui para vocês, galerinha, como vocês fazem uma cobrança aqui no Banco It, beleza? Gostaria que vocês se inscrevessem no canal, deixasse o like e ativasse o sininho e notificações para não perder nenhum vídeo. Vou deixar passando aqui embaixo, galerinha, nas redes sociais para vocês irem lá, deixar um direct de vídeo novo. Gostaria também, galerinha, Que vocês virassem membro do canal, beleza? Pra me dar aquela força lá no meu canal É isso aí, galerinha, vamos lá pro vídeo Aqui, galerinha, eu vou mostrar a vocês como vocês faziam uma cobrança aqui no Banco It, beleza? Aqui, galerinha, vocês vão enrolar essa tela aqui embaixo, ó Até aparecer o nome aqui, ó Receber e cobrar, tá vendo? Eu vou colocar ela aqui no meio Aqui, a receber e cobrar Você vai tocar nela E aqui, galerinha, já apareceu o contato de todo mundo que tem a conta no Banco It, beleza? Aí vai aparecer o contato Se caso você não tiver a conta no Banco It, não vai aparecer aqui Mas esse link, galerinha, vocês podem mandar pra todo mundo que tem Tipo, pode ter no Nubank a conta Eles vão conseguir pagar você, beleza? No Nubank, Banco Inter, Caixa, Banco do Brasil, Bradesco, entendeu? Ele é pago, você pode pagar nisso qualquer banco, beleza? Mas aqui só vai aparecer o contato de quem tem a conta no Banco It Aí aqui, galerinha, vocês vão vir aqui nesse link, ó Não tô no meu link Vou deixar eu mostrando aqui pra vocês Aí, vocês aqui vão digitar o valor que a pessoa tá desvendo em vocês, beleza? Por exemplo, se for 10 reais Você digita 10 reais aqui E manda pra pessoa Se causa a pessoa for pagar mesmo, ela paga E você vai receber aqui na conta do Banco It, beleza? E vocês vão vir aqui em compartilhar link, tá vendo? Toca em compartilhar link Aí vem pra cá, galerinha Aí aqui, galerinha Só vocês virem aqui, ó Tem um aqui, ó Copiar link Você pode copiar E colar no WhatsApp e mandar Ou então no message Ou no estragão, beleza? Em qualquer rede sociais Ou então você vem aqui em compartilhar link Que já fica mais fácil, entendeu? Porque aí já aparece as redes sociais aqui embaixo E é isso aí, galerinha O vídeo é isso aí Gostaria que vocês se inscrevessem no canal E deixassem o like Valeu, galerinha